Música Turbonet, a melhor internet de Olímpia e região Entrou, entrou bom hein E Polito Pesca Aqui você encontra tudo de pesca e camping Nossa senhora, não vai não, não vai no pau não Vai debaixo do barco, não vai na corda não Só cavalo, só cavalo Neto Só cavalo Neto Só cavalo Neto Não vou ficar brincando muito com ele não Neto Tá no olho Neto Olha o outro, olha o outro, olha o outro na vara ali Neto O outro catou ali Neto Catou, tem um tranco ali velho Aí garota Olha o cavalo Neto Só tique-tique viu, sim ó É, não tá dando pra perceber eles puxarem Tô chumbado não tá muito pesadona não, tá igual essa aqui Tá igual essa aqui ó É Aí garota Aí garota Amarelão aqui Você vai pra janta Vai pra janta Vai pra janta esse Vai pra janta esse Não gosta, não come Vai gosta, não come né capítulo Vamos comer isso aqui na janta Não vai morrer tanto comer Tá aqui cagando branco igual garça Aí Neto velho Entrou Neto velho Entrou Neto velho Entrou Neto Entrou, olha lá Boiou lá na frente Olha o bezerrão Olha o bezerrão lá na frente Olha o bezerrão Olha o bezerrão menino Nossa senhora maluca Nossa senhora Almoço, almoço Vou deixar aqui que eu não vou deixar ele ganhar força não Já vamos tirar logo que nós não tem tempo não Pra ficar brincando com você não Olha o bezerrão Olha, tá cansado ainda Olha Rapaz do céu Oi Olha o bezerrão menino Só lapo hein Hum 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 Meu Deus Não, essa foi sensacional Vai pro Guinness Já atorou a linha né campeão Já atorou a linha né campeão Burrice Tamanha não existe Vai já arrumar o batrão aqui ó 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 Olha o batrão hein Na beiradinha do biquinho rapaz Olha Olha o bicho é muito forte né velho Forte Ele dá esse tranco de lado aí tem quem segura Olha Meu Deus do céu Ó Ó Aí Neto É Essa varinha minha pegadeira mesmo hein Essa varinha minha que tem por aqui ó Essa varinha minha tá fazendo o sucesso da Morocapial ó Ó Ó Ó Ó Ó o envergamento ó Ó Ó Tá encontrando a Aldana Ó Ó Não Soltei tá no chão Apoita tá na água aqui né Tá na água? Anürn Ó Um no mar Nossa senhora e aí meu deus do céu aí ó rapaz é que é piauçu rapaz aí ó rio grande serva de piauçu aí ó agora sim sem vergonha agora sim se fodeu só sem vergonha lá longe é pequenininho pelo jeito é pequeno aí gostou de novo que eu perdi um aqui ó já puxou o outro seguida três dias três dias passando piauçu na tela e no bambuzão ainda gravou a briga tá lá no canal do Netão quem quiser ver essa briga completa Netão gravou com a câmera dele ó piauçuzão aí na varana de bambu não tem pra ninguém hein aí o bicho bruto vamos lá vamos pegar o irmão dele ó não vai não vai deus é bom vai 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 enrolar tira o bicho do pau aí segura no ar tá bom nossa senhora é pacu pacu né tá aí deixa ele brigar no ar tá aí agora aí você imagina os outros que escapou é a aí é né aí sim hein não é não é é pacuzinho pequeno é é nada é grandão velho é caranha é caranha é a lá que modelo é do perva é do perva é não é pacu caranha é do perva é do perva não tem do perva não é lá caranha caranha é Neto velho ó vamos ver é é agora você imagina os outros que escapou era é desse melhor aí ó ó aí mostra o bicho aqui para nós é parabéns parabéns agora você imagina os que levou lá aquela hora é é a semana do campeão vai ter que começar a pescar com 0,70 aí é é é meu deus do céu 60 centímetros de Piauçu aí o bichão aí ó não tem para ninguém aí 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 Neto quer ver ó já vive a cor quer ver só ó comendo trem bonito tem para ninguém ó olha isso aqui olha essa nave aqui ó olha essa nave pessoal olha essa nave ó Piauçu aí de 4 kg 5 kg olha olha só o bichão do bicho ó tem para ninguém hein aí trem bonito mais um aí ó mais um Piauçu assim aí ó o carinho de Piauçu aqui no Rio Grande ó tem para ninguém hein aí o trem bonito é isso aí você vô pega mesmo caprichar na seba na isca e pega mesmo esse cara quietão tem paciência que pega mesmo hein então ó obrigada toda a cidade Legenda por Sônia Ruberti